Fala tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo Seja bem-vindo ao nosso canal Onde tem os melhores airdrops é aqui nesse canal E onde você vai estar lucrando é aqui Então se inscreva no canal e deixa o like que é muito importante E galera, é o seguinte Vou passar aqui dois airdrops pra você no Telegram E esses dois airdrops aqui vai se bombar, beleza? Eu selecionei dois airdrops potentes Que estão aqui com projetos bem legais e bem avançados, beleza? Um desses airdrops que eu passei Que é esse daqui que já está listado em algumas plataformas É Mar Reaser Então esse projeto aqui bem legal Se você for entrar aqui, certo? Nós temos aqui 56 mil seguidores E se você for entrar na plataforma Ele tem os objetivos de colonizar Marte Então como você pode ver aqui Eu vou falar um pouco sobre o projeto Que é um toque lançado na rede Binds e Smart Chain Com crescimento automático do Pool Liquidez E recompensas ao título por meio de atribuições de transações E isso reúne-se em uma comunidade de missão a Marte O símbolo com valor e força Vindo de dentro da comunidade Junte ao nossa jornada, beleza? Então nós estamos aqui Como você pode ver aqui Nós temos os parcerias aqui desse token E as listagens aqui Os parcerias da listagem BS Scan, Coin Master Cap, Panqueque Swap Livre alguma coisa Dex Coin Gap Pooi Coin Então está listado aqui nessa Hobby Hotbit E por aí vai, beleza? Então Como você pode ver É um projeto bem andado Bem legal aí Para a gente estar aí Tem a CryptoTron.com também E já vamos já estar fazendo aqui Esse AirDrop aqui No Telegram Lembrando que O término do AirDrop vai ser dia 29 de novembro E a distribuição vai ser em torno de 30 de novembro, beleza? Vamos estar começando aqui E fazendo um captizinho bem bacana aqui MDKG2 Bora ver se vai Foi sim Como você pode ver aqui Está listado na Coin Master Cap Panqueque Swap E a Index Beleza? E você vai estar ganhando aí Em torno de 25 dólares em token Certo? Da March Reaser Acho que é assim que se fala Vamos estar apertando aqui Continuar Aqui nós temos o contrato Aqui na BSC Scan Beleza? Tem um contrato aqui Só você clicar Vamos estar aqui Continuar E aqui vamos fazer as micro tarefas Aqui seguir aqui na No Telegram Lembrando galera Que o nosso grupo do Telegram Está na descrição do vídeo Beleza? Nosso grupo Telegram Aqui É só esse grupo aqui Só você está participando Ok? Nós temos aqui No outro grupo Telegram A gente vai estar entrando Silêncio logo aqui E ele está listado Em algumas plataformas Bem interessante Aqui para a gente estar Verificando E aqui nós temos aqui Seguir na página no Twitter Dar o like E retweet o post fixado Marcando dois amigos E tags Essas hashtags aqui Galera A gente vai ter que colocar aqui Nesse post Vamos estar abrindo aqui O Twitter deles Então vamos estar aqui seguindo Então vamos estar aqui seguindo o Twitter deles Seguimos E aqui esse aqui é o post fixado Certo? Aqui ele deve ser esse post mesmo aqui Você vem aqui curte Vamos aqui compartilhe E compartilhar com comentário Vamos estar colocando aqui Essas hashtags aqui galera Nesse post Certo? E marcar três amigos E como eu sempre falo aqui Eu sempre ando com minha colinha já básica Aqui já feita Eu vou colocar essas hashtags aqui Pronto Nós temos aqui Nossas hashtags aqui Vou aqui pegar tudo Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui Pronto Coloquei tudo aqui As hashtags Estava bonitinho para vocês Verem Eu coloquei uma frase em inglês Se você quiser colocar em português Tudo bem Nós temos aqui Eu marquei Três Quatro pessoas Mas ele só pede só duas pessoas Então vou estar escolhendo aqui Uma galerazinha aqui Deixa eu ver aqui Pronto Marquei E agora galera É o seguinte Vamos estar fazendo Aperto aqui Retweeter Pronto Lembrando que tem alguns Airdrops galera Na descrição do vídeo Então galera Próximo passo aqui Vamos estar aqui Vendo aqui na BSC Scan Você vem aqui Abra BSC Scan Certo? E aqui você vai estar fazendo o que? Vamos lá Primeira coisa Você tem que ter uma conta na BSC Scan Beleza? Nós temos aqui Assim aqui Em login Como você pode ver aqui E eu já tenho Meu login aqui Tem que fazer a conta Bem simples Fazer a conta na BSC Scan Beleza? E aqui Você vai fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Voltar tudo aqui E tá colocando de novo aqui Abra aqui Já fiz o meu login Pronto Já tô no meu login aqui E aqui Meu login Leonardo Costa E aqui ele pede o seguinte Que você faça um comentário Construtivo Certo? Desse projeto aqui Você já aparece aqui Nos comentários Na BSC Scan Beleza? Vou botar meu comentário De sempre aqui Ótimo projeto Estou adorando participar Da comunidade Em inglês Pronto Vem aqui E pronto Acho que é assim Você vem aqui Coloca uma frasezinha Bota o seu nome Bota o seu e-mail E tal Bonitinho E vem aqui Vamos lá Vou tentei aqui Fazer esse aqui Botei o comentário Botei meu nome E-mail Senha Na BSC Scan Bora ver se é isso mesmo Pronto Acho que foi E aqui Você vem aqui E postar Deixa eu ver Então como você pode ver Estou clicando Nesse link aqui Aí vai pedir Para autorizar Aí eu aperto aqui Autorizar Pronto Eu aperto Não autorizar E eles vão enviar Galera Um link Para o meu e-mail Eles vão enviar Uma parada aqui Para o e-mail Para verificar O meu e-mail Certo Para mim Autorizar Essa conta Aqui Eles vão Ele automaticamente Quando você Autoriza Ele já Cria Uma conta Em outro site Que é essa Canta Aí você vai verificar Pronto Você vai apertar E verificar Que é esse site Que é da Disque Disque Acho que é Disque Alguma coisa Assim Aí Você vem aqui Embute Pronto Pronto Já criei uma conta Aqui Nesse Disque Certo Onde você vai poder Já estar comentando Aí Pronto Aí eu vim aqui Como você pode ver Estou verificando Aí eu vim aqui Imposto Pronto Já conseguimos Fazer Essa paradinha Toda aí E agora Ele está pedindo Aqui O seu usuário Da ABS Scam Bom Então nós temos Aqui o usuário Beleza O meu usuário Aqui é LeoCosta25 E aqui Ele vai Colocar aqui O seu usuário Seu nome Na ABS Scam Beleza Vou botar aqui Meu nome Na ABS Scam Que é esse daqui LeoCosta25 Ou Ou está aqui LeoCosta25 Beleza A gente vem aqui E coloca LeoCosta25 Está aqui Meu usuário Na ABS Scam Aí eu boto aqui Leonardo Costa Pronto Esse aqui Meu nome E o meu usuário Beleza Colocamos aqui Tal Tal Beleza Aí Ele faz O que Ele vai pedir Aqui A listagem Se você listou Na CoinMarketCap E ele pede O seu e-mail Que você fez Aí Você abre aqui A CoinMarketCap Aí ele vai Você vai fazer o seguinte Vai listar Em favoritos Na CoinMarketCap Como você pode ver Ele já tem preço Na CoinMarketCap Beleza Pronto E aqui E aqui Ele pede O seu e-mail Que você fez A conta Na CoinMarketCap Vou botar Meu e-mail Aqui Pronto Coloquei Meu e-mail Que eu fiz A minha Conta Na CoinMarketCap Esse aqui É meu e-mail E eu vou estar Aqui E mandando Para eles Pronto Ele pede Aqui o seu Meu endereço Aqui Do meu Profile Meu link Do meu Profile Do Twitter Pronto Eu coloquei Aqui Meu Profile Do Twitter Novamente Que ele está Pedindo Aqui O link Do profile Do Twitter Deixa eu ver Se é isso Mesmo É isso Mesmo Ele pede Duas vezes E vou estar Mandando Aqui E ele pede Aqui Da carteira Da BEP 20 Beleza Vou pegar A carteira Da BEP 20 Colocar Aqui E Mandar Pronto Finalizamos Aqui Ele fala Se está Tudo certo Tudo nos Conformes Beleza Aperta Aqui Confirmar E aqui Nós estamos No balanço Aqui Por enquanto Galera Ao meu ver Aqui Pronto Ao meu ver Aqui Eu aperto No balanço Aqui Nessa parte Aqui Ao meu ver Nós temos Aqui 25 dólares Em tokens Desse Nesse token Aqui Beleza Se você Ganha 5 dólares Em tokens Por referência Beleza Então pega Esse link Aqui E vai Distribuir Para os seus Amigos Beleza Qualquer dúvida Qualquer coisa Deixe nos comentários Que vou estar Disposto De responder Sobre essa Questão Na BSC Scan Tá bom E o próximo Projeto Que eu vou Apresentar aqui O Wiredrop Sobre a Token Safecap Certo Que é um projeto Baseado na Binds Smartchain Que é uma Plataforma Centrada Em serviço Nível De Empresarial No qual Milhões De Pessoas Tem Sua Experiência Na Blockchain Amigável No Usuário Beleza Então Futuramente Eles Estão Querendo Fazer Uma Swap Dessa Plataforma Como se fosse A Plataforma De Como Futuro Financeiro Baseado Na Block Chain Binds Smart Chain Então Ela Presta Serviços Financeiros Aí E Com Certeza Nós Temos Aqui O Roteiro Deles Nós Temos Aqui As Listadas Na Hotbit Coin Gop Lato E Por Aí Vai Mxr Pancake Swap E Por Aí Vai Beleza Nós Temos Aqui O Wirdrop Que Eles Vão Pegar 5% Da Porcentagem Do Supply E Eles Estão Broqueando Aqui 15% Do Supply Certo Tá Em Uma Plataforma Bem Inteligente Onde Algumas Pessoas Já Fizeram Esse Wirdrop E Já Ganharam E Vão Estar Distribuindo Em Torno De 2000 SFC Beleza O Link Do Wirdrop Estão Aqui Que Vou Deixar Na Descrição No Vídeo Link Desse Airdrop Onde A gente Vai Tá Fazendo Beleza Os Dois Links Do Dois Airdrop Estão Na Descrição Do Vídeo Beleza Então Nós Estamos Aqui Então Nós Estamos Aqui Certo No Boot O Token Equivalente Distribuição 30 De Dezembro Beleza Vamos Fazer O Capt Zinho Aqui Como Eu Já Fiz O Capt É Você Aperta Aqui Continue E Coloca Resposta E Aqui Você Vai Tá Fazendo Aqui É O Já O Airdrop As Listagens Aqui Dessa Criptomoeda E Aqui Nós Temos Aqui Seguir Aqui No Grupo Deles Vamos Estar Fazendo Começar A Fazer O Airdrop Já No Outro Grupo Aqui Vai Estar Seguindo Pronto Já Tô Seguindo Já Seguir Retweetar O Post Fixado Vamos Lá Fazendo Aqui Eu Acho Que Esse Airdrop É Bem Legal Tranquilo O Outro Airdrop Aqui Foi Pouco Chato Porque Eu Não Consegui Gravar Mas Talvez Eu Coloque No Final Do Video Esse Passo A Passo Do Airdrop Dessa Confusão Toda Que Eu Fiz Aí Beleza E Aqui Nós Temos Aqui O Post Fixado Vamos Estar Curtindo E Retweetando Aqui O Com Comentário Vamos Estar Colocando Aqui É O Comentário Zinho Aqui E Pronto Galera Lembrando Que O Outro Airdrop Você Vai Tentar Fazer O Comentário Construtivo Na BSC Scan Comentário Construtivo Só Uma Ressalva Zinha Que Eu Não Consegui Passar Para Vocês Os Grupos De Suporte Você Vai Ter Que Entrar Deixa Ver Se Tem Aqui Pronto Os Dois Grupos Aqui Aperta Doni Vamos Estar Aqui Seguindo O Grupo Aqui Pronto Acho Que Sim Pronto Seguimos Sim Aperta Doni E Aqui Ele Pega O Seu Arroba Do Seu Twitter Vamos Colocar Nosso Arroba Do Seu Twitter Aqui Esse Aqui Nosso Arroba Pronto Vou Coloca Colona Aqui E Copiando K Perfeito Acho Que Pronto Foi Aí Ele Pede Aqui Se Você Seguiu Aqui No Grupo Aqui Pronto Você Vai Ganhar Um Bônus A Mais Aperta Doni E Aqui Ele Já Pede Sua Carteira Da Bep 20 Beleza Vamos Colocar Na Nossa Airdrop Nós Temos Aqui Nosso Porcentual De Referência Não Tem Nada Ainda Lembrando Aqui O Balança Vai Ser A Upload Do Balança Vai Ser A Cada Seis Horas E Aqui Nós Temos O Link De Referência E Vamos Estar Esperando Receber Esses Tokens Beleza Eles Não Fala Exatamente Quanto Você Vai Ganhar Em Torno Mas Se Você For Ganhar Você Vai Ganhar Dois Mil Tokens Que Equivalente A Três Dólares Certo E Aí Você Vai Estar Podendo Vender Na Pancake Swap Algumas Plataformas Que Eu Citei Aqui Agora Galera Só Uma Resalva Aqui Em Relação Ao Curso Milionário Com Criptomoeda Pra Você Que É Novo No Mercado Não Conhece Nada Ainda Mas Quer Trabalhar Com Criptomoeda Quer Lucrar Com Criptomoeda Leonardo Aí Que Ele Fez Aí Como Ele Utilizou Alguma Estratégia Pra Tá Lucrando No Mercado De Criptomoeda Então Veja Esse Curso Aí Bem Legal Beleza Lembrando Aqui Quem Não Fez O KFC Deflam Nosso App Falta Poucos Dias Pra Estar Distribuindo Esse Token Então Faça O KFC Eu Já Mostrei Aqui Algum Algum Vídeo Já Falando Como Fazer E Lembrando Galera A Música Eu Sotei Um Vídeo Sábado Foi Ontem Sobre A Música Swap Então Veja Esse Vídeo Aqui Primeiro Vídeo Na Música Swap Deixe Sua Opinião Sobre Esse Token Lá Nos Comentários Que Eu Quero Saber Sua Opinião Se Janeiro Do Ano Que Vem Beleza Então Tá Galera Nosso Canal Está Crescendo Bem Legal Obrigado Por Você Tá Se Inscrevendo No Canal Deixando Um Like Em Alguns Vídeos Agradeço Muito Pela Sua Contribuição Do Nosso Canal E Qualquer Coisa Qualquer Dúvida Estou Aqui Vai Lá No Suporte Lá No Telegram Fale Comigo No PV Se Você Tiver Alguma Dúvida E Também Pode Entrar No Grosso Grupo Do Telegram Também Para Você Tá Participando Nessa Comunidade Beleza Então Que Ele Fica Aquele Forte Abraço Fica Com Deus Obrigado Por Ter Se Inscrever No Canal E Tamo Junto